Você diz que estás sozinho, mas eu diz que estou contigo Você diz que não tem jeito, não, mas eu te diz que tudo é possível Você diz que eu não posso, você diz que eu não aguento Diz que meus sonhos estão perdidos, o que passou não volta mais Mas Deus está dizendo, eu ainda realizo os sonhos Volte a sonhar, volte a sonhar Deus ainda realiza sonhos Você diz que eu não posso, você diz que eu não aguento Os meus sonhos estão perdidos, o que passou não volta mais Mas Deus está dizendo, eu ainda realizo os sonhos Volte a sonhar, se for um tempo a dor te fez parar Volte a sonhar, volte a sonhar Eu ainda realizo os sonhos Assim diz o teu Deus Eu ainda realizo os teus sonhos Eu sou teu Deus Eu sou teu Deus Eu cubro as minhas promessas Por isso vou te a sonhar Por isso vou te a sonhar Filho meu Filho meu Filho meu Filho meu Filho meu Filho meu